Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta, ah, meu cavalete empenou. Posso voltar ele? Vamos lá. Vamos responder essa pergunta que nós recebemos. Faz até bastante tempo já que eu recebi e acabou com as perguntas eu não conseguindo responder. Mas isso também sempre aparece. Recados rápidos. Podem nos enviar o instrumento para ajuste de onde estiverem. Esse aqui mesmo veio para ajuste. Eu ajusto de envio novamente. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. E, como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Bom, vou falar aqui do ateliê, tá? Eu, meu ateliê. Eu faço os ajustes dos instrumentos e aí eu mando um vídeo para o músico. E aí nesse vídeo eu sempre falo, como vocês já acompanharam aqui. Três coisas depois que eu apresento o trabalho. Vai levar trinta, noventa dias para aceitar o som para ajuste e aceitar. Já melhora de logo, de pronto, de cara, sim. Mas ele leva uns dias para sentar. E daí para diante só melhora, claro. Sempre após afinar, verificar a posição do cavalete se necessário corrigir. Mantermos a manutenção periódica do instrumento em média a cada seis meses e tal. Perfeito. Quem ouve, eu vou falar e escuta. Às vezes a pessoa ouve, mas não escuta. É superficial, mas não internaliza. Quem ouve, coloca em prática. Não tem problema com empenamento, né? Não tem problema com empenamento. De jeito nenhum. Até porque na manutenção periódica a gente sempre vai vendo como que está. Ou seja, quando eu entrego o instrumento eu também falo isso. Mas às vezes a pessoa não ajustou o instrumento, não tem essa explicação. E o cavalete vem empenando. A corda vem correndo. Quando você afina, a corda corre trazendo o cavalete. E ele precisa dessa correção. Sempre após afinar, verificar a posição se necessário corrigir. Esses dias eu branquei com um cliente amigo nosso. Falei que se eu ganhasse dez centavos cada vez que eu falo essa frase, eu estaria multimilionário. E às vezes as pessoas, não, eu acompanho o seu canal, mas eu nunca ouvi essa explicação. Eu falo, você está acompanhando outro canal, eu não, né? O que que acontece? Perfeito, está ali, né? Não voltou, voltou, não voltou, não voltou, o cavalete empenou. Porque a corda foi trazendo e não foi voltando. Posso desempenar esse cavalete? Seria basicamente o tema deste vídeo. A maior questão aí não é se você vai conseguir ou não desempenar, fazer ele voltar. Eventualmente, de uma maneira artificial, você pode até corrigir um pouco disso. Mas, fica na memória da madeira. E, rapidamente, ele vai voltar para o empenamento. Então, o cavalete empenou, faça um ajuste, faça uma sonorização. Não tem jeito. Podem observar, né? Eu faço de tudo para o cavalete não empenar, inclusive, até quem não ajustou comigo, se ouviu essa explicação, põe em prática. Eu soltei já vários vídeos, até fiz outro a respeito, sobre a tampa do estojo. Outro elemento que ajuda a empenar. Fecha a tampa, cheio de flanela, cheio de tecido. E, é claro que esses tecidos vão puxando o cavalete para a esquerda, para a direita, para a frente, a tampa pressionando. Então, muito cuidado para o seu cavalete não empenar. Quando o cavalete empena, na maioria esmagadora dos casos, é falta de ter voltado. Falta de tentar voltar o cavalete, no meu humilde interpretar, não vai adiantar. Por quê? Você até pode tentar voltar, depois que empenou, estou dizendo, não a correção. Mas, fica na memória da madeira e ele vai empenar de novo muito, 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 muito mais rápido. Tá bom? Então, não adianta. Quem perguntou, resposta clara, não adianta. Espero que tenham gostado do conteúdo, tá bom? E, tendo dúvidas, é só nos avisar que estamos à disposição.